Aqui eu fiz um tipo uma bicazinha para cair o óleo, aqui ó, um vaso de amaciante, eu cortei um pedacinho aqui, aqui ó, nessa parte aqui, tem dois parafusos, esse aqui é o que vai entrar o óleo, esse é o que vai sair, beleza? No caso, esse aqui vai sair, é só tirar. Depois dessa bagunça inteira que deu merda, aí vamos colocar de novo aqui o parafuso para repor o óleo de volta. Depois dessa bagunça inteira que deu merda, aí vamos colocar de novo aqui o parafuso para repor o óleo de volta. Beleza então, ó, eu peguei esse fonezinho, só que aqui não dá certo, ó, eu tive que pegar essa tampinha aqui, fazer uma adaptaçãozinha para, beleza? Só colocar aqui, ter paciência. Ó o óleo aqui, um óleo, esse óleo aqui é um óleo especial mesmo, tal, tem que ser o óleo adequado mesmo para o compressor, beleza? Compreço aí. Beleza, só para lembrar que esse aqui é um cabeçote da Blitz. No caso aqui eu coloquei uma faixa de uns 800 ml de óleo. Na verdade eu não tenho esse conhecimento aqui. O galãozinho aqui é um litro, mas eu coloquei só 800 ml. para fazer. Prova. Antes de ligar o compressor, dar umas voltas aqui. Dar umas voltas aqui para lubrificar as peças aqui. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vai entrar o rolo, esse clube vai sair, acabou mesmo, o motorzinho é fraquinho, é de um cavalo, necessitar um motor de dois cavalos, beleza?